Olha, o presidente eleito, o Luiz Inácio Lula, ele defendeu junto com os sindicalistas aí mudanças construídas no Congresso. Aliás, está falando dessa questão sindical, como é que vai ser com o retorno do Lula ao poder? Vai, pode rodar aí. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse a representante de centrais sindicais para defender a agenda de reivindicações deles, mas que é preciso que elas sejam negociadas com o Congresso Nacional. Ele disse que o seu governo será de reconstrução e passa pelas capacidades de fazer alianças amplas. Falou também que é preciso ganhar a agenda política e que a política não é para amadores. E que aprendeu muito com a queda da ex-presidente Dilma Rousseff e que precisa ficar espertos. Lula disse apoiar a agenda de reivindicações apresentadas no encontro pelos sindicalistas. Ele falou que é preciso fortalecer os sindicatos, negociações coletivas que precisa criar tripartites para que haja negociações com empresários e o governo. Sindicalistas não defendem retornar um antigo modelo de imposto sindical eliminado pela reforma trabalhista de Temer, mas querem que trabalhadores que forem beneficiados pelas negociações possam contribuir voluntariadamente com os sindicatos que lideram essas negociações. As centrais também pediram que as negociações individuais, outra mudança na reforma sejam revistas e que seja retomado o princípio da ultratividade pelo qual uma convenção trabalhista que não tenha sido renovada possa ter os seus efeitos prologados. Muito bem, Arnaldo, começamos por você aí sobre esse tema. Bom, eu tenho muito pouco para falar com relação à questão de sindicalismo. Não entendo nada disso, nunca fui filiado a sindicato. Vejo que tem alguns que é muito importante para as suas categorias e faço referência, por exemplo, à categoria dos servidores públicos municipais e vejo o aguerrimento da sindicalista e vereadora Elis Regina. Isso é de importância, está sempre reivindicando, está correndo atrás, está querendo melhoras. Então, o que eu vejo em sindicato é aquele órgão representativo que cuida dos interesses de suas classes. E sindicato não existe só na esquerda. Existe sindicato na direita, existe sindicato patronal, existem sindicatos que representam as montadoras de automóveis, existem sindicatos que representam bancos, federação. Não tenho muito para falar, porque eu nunca fui sindicalizado, não entendo nada disso, mas eu acho que toda a sociedade tem que ter os seus órgãos de representatividade para que possam levar suas reivindicações, clamor e até consciência aos seus sindicalizados. Eu sou a favor do sindicato. Muito bem, Zezinho. Está aí, Arnaldo Buiu, e tenho certeza que está aí, quer voltar a imposto sindical, quer voltar aquela contribuição voluntariamente, já quer voltar tudinho, entendeu? Já quer voltar tudinho, aquela contribuição. Você sabe que acabou aquela mobilização, porque antes tinha essas contribuições, o sindicato senhor ia para a rua. Então, já estão querendo voltar tudo de novo. Está aparecendo tudo. É o que a gente está vendo. É que o dia Cujui volta a dar aula lá no MST, que disse que deu aula há muito tempo, como invadir terra. Então, está aí. É isso aí. O tema era esse, né? Não, o tema é esse. Contribuição sindical. É isso aí. Não, não. A aula do Cujui... Ah, mas eu estou falando que tem... Tática de invasão. É, o mesmo tema. Vai voltar tudo isso aí. Ali está falando ali, Lula. Não, mas vai voltar tudo. Quem está falando que vai voltar? Toda essa cena vai voltar. Quem falou? Eu sei que você defende tudo isso aí, rapaz. Você defende, você defende que... Eu nunca fui sindicalizado em lugar nenhum. Não, mas você está defendendo. Você disse que... Você concorda que tem a representatividade? Mas lógico que tem que ter. Todo mundo tem que ter representatividade. Não tem o sindicato do jornalista? Rapaz, olha, Buiu. Tem, Cícero. Eu já falei, você é um comediante, mas tudo bem. Não, tem o sindicato do jornalista? Sim. Então, pronto. Mas está falando, ó, isso aí é o seguinte. Já estão discutindo reforma trabalhista. Já estão discutindo, já estão discutindo contribuição sindical, voluntariamente. O pano de fundo está entrando, Buiu. Para de querer. Enxerga, Buiu. Mas peraí. Você usa óculos? Tem que passar pela Câmara? Oi? Tem que passar pela Câmara? Tem que passar. Vai de jeito que está a negociação, toma lá da cara. Mas a Câmara não é toda direita? Não, é. Mas toma lá da cara. Ué, você está com medo de direita. Olha, eu duvido que a população que está aí nos assistindo, se é a favor da contribuição sindical. Isso aí, para mim, é um pano de fundo. É uma imposição. Zezinho. Não. Isso aí é para enganar trouxa, Buiu. Zezinho. Não me engana. Zezinho. Não me engana. Engana você. Zezinho. Engana você. Você imagina o seguinte. Eu pago todo mês o meu funeral. Você imagina se eu não pagaria para alguém me representar? Peraí, Buiu. Peraí, Buiu. Eu já falei. Olha, pelo amor de Deus, Buiu. Agora, eu vou... O que eu quero dizer é o seguinte. Ninguém falava nada de contribuição sindical. Ninguém. Agora já conversaram. Mal tomou posse. Já estão falando em contribuição. Mas qual é o teu medo? Rapaz, vai voltar tudo que era antes. Do desastre da Dilma. Você acha que vai voltar? O desastre. Por favor, Buiu. O desastre que aconteceu lá. A contribuição sindical foi só? A Dilma está ouvindo aí o programa. A Dilma foi um desastre. Foi um governo de fracasso. Cujui fica dizendo. Foi golpe. Que golpe? Golpe não. Foi pedalada. Foi um desastre. Mas se não fosse Temer para arrumar, nós estaríamos hoje... Olha, não vou falar a palavra lascado, não. Nós estaríamos muito ruim. O Brasil estava descendo. Nós estávamos numa recessão grande. E o Brasil está bom? O Brasil está ótimo. Está pegando o governo arrumado. Está pronto. Está pegando o governo arrumado. E quando o Lula pegou o governo de Fernando Henrique Cardoso, estava desarrumado. E olha que beleza que foi. Pegou arrumado. Pegou tudo andando, Buiu. Para de ser comediante. Para de brincar com o telespectador. Porque a gente já falei. Olha, o debate público, a gente tem que ter compromisso com os fatos. E é uma coisa séria. Você leva na brincadeira. Tem pessoas que dizem. Rapaz, teve hoje. Depois aqui em off eu vou falar. Rapaz, tem um rapaz lá de Ariquemes. Francisco Crescidas. Ele disse. Rapaz, Zezinho, eu assisti o programa todos os dias. Na hora que você botou o buru. O buru. Mas ele mandou um abraço para você. Tá, Buiu? A gente tem que ter os controvérsios. É verdade. Cadê a presidente do Zezinho? Tem um quadro na casa dele. É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais. 12,5%. Não se trata de 30%. Está aí. Não se trata de 30%. É só saber fazer quanto ela estava correta. Com o juiz sua vez. Aí, aí. Os exemplos que o país está arrumado. Nós estamos com 30 milhões de pessoas passando fome todo dia. 120 milhões em segurança alimentar. Saiu votando. Como é que vocês chegaram a esse cálculo aí? Como é que vocês chegaram? Que vocês chegaram. Tu até que foi modesto. Tu deu uma diminuidinha. Porque era 33 milhões. Agora deu uma caidinha para 30. 33 milhões. O governo está com dificuldade de pagar os aposentados esse mês. A Polícia Federal parou de emitir passaporte. Porque não tem papel para emitir passaporte. Não tem papel de dinheiro. Não tem. O IBAMA não tem dinheiro para bancar os seus contratos final de ano. Não tem combustível. Todos os órgãos públicos federais estão sem recurso para pagar a conta de luz no mês de dezembro. Entendeu? Esse é o governo que disse que está tudo certo. Uma piada. Acho que o Zezinho não ouviu a matéria. Na matéria, o repórter lá, o Cleiton, diz exatamente. Não há reivindicação de volta do imposto sindical. Voluntariamente. Pelo amor de Deus, Zezinho. Primeira coisa. Para quem não sabe, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, sempre foi contra o imposto sindical. Você sabe quando é que o imposto sindical foi criado? Lá na década de 80. Porque quando a CUT começou a organizar os trabalhadores, se não houvesse imposto sindical para financiar sindicato pelego, a CUT ia comer todos os sindicatos. Entendeu? Viam todos para a base cutista. E aí você teria um processo muito pesado de organização da classe trabalhadora. O imposto sindical foi criado justamente para financiar sindicato que nem base tinha. Aí pegava o dinheiro do imposto sindical para fazer luta contra uma central que tinha engajamento e base popular. Entendeu? A CUT nunca defendeu o imposto sindical. Vocês querem voltar a tudo isso. A CUT nunca defendeu... Zezinho, 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 você pede clareza. Você tem que ter verdade. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores... E foi discutindo muito, Juiz. A Central Única dos Trabalhadores, Zezinho, 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 a Central Única dos Trabalhadores nunca defendeu o imposto sindical. Voluntariamente é o quê? A Central Única dos Trabalhadores nunca defendeu, sempre foi contra o imposto sindical. O imposto sindical foi criado para financiar sindicato Pelego para combater a CUT na década de 80 pela direita. Lembra do Medeiros? Lembra do Magri? Foi para financiar essa cambada aí que criou o imposto sindical. Porque nós nunca defendemos... Vocês querem colocar isso? Nunca, nunca, nunca o movimento sindical brasileiro, do CUTista, defendeu o imposto sindical. O que você está falando é mentira. Não existe a discussão no campo da CUT. Já começou essa discussão, Juiz. Você está desinformado. Não, Zezinho, Zezinho, primeiro você viu a matéria. Zezinho, a matéria diz exatamente o contrário do que você disse. Ele disse que nenhuma discussão ali não é por imposto sindical, Zé. Ou você não viu a matéria? Não, a discussão... Não é por imposto sindical. Houve a discussão voluntariamente. Voluntariamente. Zé, se é voluntário, não é imposto. Porque imposto, exatamente, é imposto. Não é voluntário, é imposto. Ora... Ele não abriu a discussão ontem, abriu a discussão. Para imposto não, Zé. Para imposto não, porque imposto não é voluntário. Mas começa assim. Não, o próprio nome diz, Zé. Se é voluntário, não é imposto. Sim, mas já há diferença no nome. Porque imposto é aquilo que é imposto. Entendeu? É isso, não existe. Agora, que os sindicatos reivindiquem que os trabalhadores que são filiados possam contribuir com os sindicatos que fazem luta... Está vendo aí, ó. Já mudou o discurso. Não mudou o discurso nada, Zé. Já mudou o discurso. Imposto é imposto. Eu, por exemplo, voluntariamente... É a volta do imposto sindical que ele defende. O juiz defende a volta do imposto sindical. Zezinho, você está repetindo mentira aqui, Zezinho. Nós da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, nunca defendemos imposto sindical. Sempre fomos contra imposto sindical. O outro tipo de sindicalismo, chamado sindicalismo de resultado, os sindicatos pelegos é que defendiam justamente para fazer luta contra a Central Única dos Trabalhadores. E ninguém está pedindo volta do imposto sindical, não. Agora é preciso rever uma reforma trabalhista que colocou os trabalhadores à míngua. Eu sou servidor da Justiça do Trabalho. E esse é o impacto que teve... Está dando certo para quem? Para empresário, para trabalhador, não. Tem um monte de direito. Hoje, o trabalhador sequer vai buscar a Justiça do Trabalho, porque ele é obrigado a pagar a sucumbência se ele perde a causa. O que se criou na reforma trabalhista foi restringir o acesso da Justiça ao trabalhador que não tem condições de se bancar. Essa que é a verdade. Tem muita coisa que foi dali para ser revista. Modificaram 101 artigos da ACLT na calada da noite para estrupiar o trabalhador brasileiro. E isso precisa discutir no Congresso. Foi como o Lula disse. Vamos discutir no Congresso. É preciso fazer uma lei e vamos discutir no Congresso. Não existe como o presidente Lula ou o governo federal, o executivo, por decreto modificar. É preciso discutir no Congresso. E isso vai ser feito democraticamente. O problema é que o Zezinho, como empresário, não gosta de trabalhador. O problema dele é aquele que é o chicote de volta na lomba do trabalhador. Paulo Cavalcante, e aí? Esse tema sindical, uma área que o Lula domina muito bem. Ah, com certeza, né? Com certeza ele domina muito bem. O sindicato, gente, nasceu, como a maioria das coisas, na Europa. E ele tinha o quê? A prerrogativa de defender o direito dos trabalhadores. De fazer frente às negociações com os empresários. E era muito bom na época isso. Porque dava voz. De vez em que há um pessoal lá gritando sozinho, tinha alguém que falava em nome deles. O problema é que com o imposto sindical, quantas vezes eu paguei a contribuição sindical, eu fui bancário muitos anos, fui também, trabalhei um pouco no sindicato dos bancários. Só que era imposto. E muitas pessoas não estavam nem aí de pagar. Não queriam pagar, não queriam ser membro do sindicato. E eram obrigadas. Eu acho que do jeito que está, deve continuar. Você não deve obrigar o trabalhador a pagar uma contribuição sindical. Ele tem que pagar se ele quiser. Se ele quiser, ele paga. E aí os sindicatos... Porque os sindicatos se viraram, na realidade, máfias. Você sabia, Zé, que já houve morte em São Paulo, muitas vezes, quando uma chapa queria lutar contra outra chapa. E, de repente, alguém chegava à noite lá e tiro para todo lado e morria gente. Por quê? Porque a disputa era grande, o dinheiro era grande, a influência era grande, a corrupção era grande. Infelizmente, não estou dizendo de todos, porque a gente não pode generalizar. Com certeza deve ter muita gente honesta no meio, também bem intencionada. Mas existe uma gama muito grande de gente mal intencionada, sabe, de pessoas que estão ligando o sindicato a partidarismo, que é errado. O sindicato deve defender o direito dos trabalhadores, não deve ficar envolvendo com política, com candidatos ou com nada. Deve ser livre dessas coisas, mas não é. Nem igreja, né, Paulo? Infelizmente, não é. Infelizmente, não é. E isso faz com que a coisa se torne uma grande milícia. É uma grande milícia. Para você ter uma ideia, tem uma matéria aqui, olha, de 2015, quando estava no auge do PT. Olha o que diz a matéria aqui. O auge do PT agora, que é o G1. A nova democracia, a máfia sindicalista sob gerenciamento petista. Dois acontecimentos recentes são uma eloquente demonstração de degeneração a que chegou os sindicatos brasileiros sobre a Ísid Petista. O primeiro encontramos em forma de denúncia no site da Liga Operária, sob o título Peleguismo 5 Estrelas. Eu apoio as Cortes de Direitos dos Trabalhadores, no qual afirma que a pelegada da CUT, cevada nas mordomias em hotéis 5 estrelas, se esbaldam no bar, restaurantes luciosos, o Hotel Ouro Minas. No único final de semana em Belo Horizonte, foi muito boa a festa e o único hotel 5 estrelas, gente. Então, nós estamos ouvindo aqui fatos que fazem parte de um passado obscuro que está querendo virar seu futuro. Essa é uma matéria triste que pode tornar a ser realidade novamente. Muito bem. O que o Juiz pediu, 30 segundos. Gente, o Paulo falou um monte de absurdo. Primeiro, ninguém é obrigado a ser filiado a sindicato. A Constituição diz que ninguém é obrigado a ser filiado ou se manter filiado, se não a própria vontade. Então, mentiu ali adoidado. Outra coisa é que ele veio falar que sindicato não deve lutar pelos direitos, mexer com política. Gente, a luta por melhoria de condições de vida é isso. Ele falou que na Europa era legal, que era muito bom, que aqui quem foi ruim. Gente, sindicato era proibido. Ter sindicato era crime. Reunião de trabalhador era a polícia baixava o tempo todo. Os sindicatos existem porque os trabalhadores lutaram para se livrar do julgo dos patrões, para reduzir a nota de trabalho de 16 horas para 8 horas. 8 horas de trabalho, férias, ninguém ganhou de graça. Foi luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. No Brasil e no mundo. Está sindicato durante muito tempo na Europa era considerado crime. Nos Estados Unidos também. No Brasil também. Entendeu? É a classe escravocrata brasileira querendo colocar a canga no pescoço do trabalhador. E, Paulo, quem devia parar de discutir política não era sindicato, é igreja. É feio igreja fazer política no púlpito. É isso que devia mudar. 30 segundos, o Arnaldo pediu. Não, não pedi, não. Ah, então, ótimo. Paulo, o Paulo pediu 30 segundos. Bom, eu estou falando de sindicato, eu não estou falando de igreja. Mas eu falei de igreja. Igreja é uma coisa que você sempre gosta de me ofender nessa área. Eu não estou lhe ofendendo. Eu estou aqui como cidadão. Eu nem sabia que você era sindicalista. Para ter uma ideia, nem sabia. Eu estou falando do que eu sei. Por favor, eu posso continuar falando? Eu não interferi nos seus 30 segundos. Eu estou falando do que eu sei. Eu estou falando de gente fazendo política no púlpito da igreja. Não, fica difícil. Você não permite botar a pessoa a falar. Eu permito, Paulo, permito. Eu não estou lhe ofendendo. Enquanto você me ofender, eu fiquei quieto. Não, não me ofendi, não. Eu disse que tem gente fazendo política no púlpito da igreja. Isso não pode. Conclui. Posso falar agora sem ser interrompido? Vai lá. 30 segundos. Aí vem essa ofensa, porque sempre essa coisa, tem que puxar para o lado religioso. Esquece que eu estou aqui em nome do meu CPF, não do meu CNPJ, do qual eu sou presidente. E eu posso falar com conhecimento de causa, sim, porque fui bancário muitos anos e trabalhei no sindicato dos bancários. Então, eu sei como é que funciona, onde tem gente realmente fiel e onde não tem. Infelizmente, onde a CUT chegou, ela bagunçou. Ela tornou o sindicato petista. Ela tornou o sindicato com ideologia de esquerda e se parou com isso. Essa é a grande realidade. Enquanto o sindicato defende a causa trabalhista, é uma coisa. Quando ele começa a querer fazer política, é outra coisa. Quando ele vira uma milícia, porque é muito legal ficar na porta do banco gritando, sai para fora, vamos fechar tudo. Mas depois, quando todo mundo vai comer pão com mortadela, o cara vai tomar vinho caríssimo e comer picanha importada argentina, que é o que a maioria desses sindicalistas fazem com o seu dinheiro, meu amigo. Com o dinheiro que você deposita todo mês.